O programa Caldeirão com Mion, exibido no sábado, 14 de janeiro, não agradou os fãs de Arthur Aguiar. Tudo porque durante um quadro que apontava os ex-BBBs que fizeram muito sucesso após o reality show, Arthur simplesmente foi ignorado. Arthur Aguiar! Tem ou não tem? E a resposta pra você? Não! Vamos entender melhor essa história. Eu sou o Neto no Con e este é o Neto no Papi. Parece que Arthur Aguiar realmente ficou com a fama de não ter feito sucesso após ter vencido o Big Brother Brasil 22. Isso ficou evidente no quadro Tem ou não tem do Caldeirão com Mion. No quadro, os participantes tentam adivinhar o que a maioria do público de 100 pessoas responderam em determinadas categorias. O objetivo é acertar os mais votados. Perguntamos pra 100 brasileiros, qual profissional pode mentir durante o expediente? Ator? É uma excelente resposta. Foi a primeira que eu pensei também. Tem ou não tem? Tá lá! Muito bem! Na questão, Marcos Mion perguntou quais ex-BBBs fizeram muito sucesso após saírem do reality show, com cinco opções. A participante da dinâmica, tia da Jennifer Nascimento, respondeu Arthur Aguiar. Mas, para o azar dela e com o constrangimento de Arthur e a padaria toda, o nome dele não estava lá. Qual ex-BBB fez muito sucesso depois que saiu da casa? Bateu Paulinha, estapiaste. Arthur Aguiar. Arthur Aguiar? Tem ou não tem? Não teve, não foi comentado, não estava entre os cinco mais comentados. Foi ignorado pela pesquisa de 100 pessoas e, lembrado, vamos ser sinceros, pela tia da Jennifer Nascimento. O próprio Marcos Mion perguntou por que a atriz estava sofrendo. Depois disse que ela poderia ter escolhido outros nomes. Arthur Aguiar. Arthur Aguiar? Ele já fazia. O que foi, Jennifer? Tá sofrendo. É que dava pra falar uns outros, né? Dava, cara. Arthur Aguiar. Agora, se você quiser saber quem foram os mais votados, a primeira resposta foi a Juliette. Em segundo lugar, Grazi Massafera. Em terceiro, Sabrina Sato. Em quarto, Kleber Bambam. E Gil do Vigor apareceu em quinto lugar. Riki, a passarela está aberta pra você agora, meu amigo. Juliette. Juliette. Juliette, tem ou não tem? Primeira. É a número um. De fato, se comparado a Juliette, Arthur teve um pós-BBB bastante tímido. Ele divulgou a sua música de trabalho em alguns programas, a Fora da Casinha, fez algumas publis de cápsulas em seu Instagram e terminou o casamento com uma ira card. No último ano, foi exibido o filme Ploufteou Fantasminha na Globo e já havia sido gravado antes do BBB. Curiosamente, neste fim de semana, saiu na imprensa que Arthur poderia se tornar apresentador de algum programa da RedeTV. Ele, contudo, desmentiu e disse que se tratava de uma fake news. Bom, tá saindo aí em vários lugares que eu vou apresentar um programa na RedeTV, o que se fosse verdade não teria problema nenhum, né? Eu vi que tem algumas pessoas debochando disso, não entendi o deboche, mas se fosse verdade, ao meu ver, não teria problema nenhum. É um trabalho muito digno e eu não entendi, sinceramente. Mas não é verdade, tá? Então, tá ouvindo da minha boca aqui que isso não é real. E é isso. Diante de tudo isso que aconteceu no fim de semana, parte do público levantou a hashtag no Twitter, Arthur Merece Respeito. Bom, o que vocês acharam da brincadeira do caldeirão e do resultado dela? E na sua opinião, quais são os ex-BBBs que mais fizeram sucesso após o programa? Deixe aqui nos comentários. Por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau. 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 Tchau.